Música Está no ar mais um programa gestão do agronegócio com o tema agroindústria. Música O agronegócio brasileiro tem sido desde o início do processo de industrialização da produção agropecuária do país, objeto de vários estudos e debates. Bom, é importante a gente dizer que o agronegócio é o grande responsável pelo saldo comercial brasileiro, das exportações brasileiras. Nós temos hoje aproximadamente 25% do PIB brasileiro, mas temos toda a balança positiva, todo o saldo positivo da nossa balança comercial advém do agronegócio. Então até é bom dizer, Cláudio, que o agronegócio, e é importante entender o que é o agronegócio, é o ponto principal da economia brasileira. Hoje, o agronegócio é analisado por estudiosos como setor específico da economia brasileira, dando-lhe maior importância econômica e estratégica. Olha, sem dúvida alguma tem, mas claro que precisa avançar. E eu gostaria até antecipando, Cláudio, de dizer o que é o agronegócio. A gente considera como agronegócio tudo o que envolve produção de alimentos, também produção de energia. O agronegócio hoje está em praticamente todos os setores da sociedade brasileira. Então, dentro disso, a gente tem uma ideia clara de avanço com o próprio advento do carro flex. Ou seja, a matriz energética, bioenergética, foi um avanço muito grande no nosso negócio. A agroindústria faz parte do agronegócio, processando ou transformando matéria-prima em produtos elaborados, agregando-lhe mais valor. Nós podemos considerar como agroindústria a transformação do produto primário. Não é isso? Agora, seria um conceito muito fechado se falassemos somente isso. Porque, na verdade, a gente chama de agroindústria também, lembrando que a agricultura, a produção primária, ela tem o que a gente chama de antes da porteira. Então, a produção de insumo está ligada à parte mineral, potássio, fósforo, também está ligada à agronegócio. O serviço também está ligado à agronegócio. Podemos chamar de uma forma muito genérica que a agronegócio permeia todos os setores da produção, como já falamos, que diz respeito ao alimentos, à energia e serviços. Então, a agronegócio é um conceito muito... não podemos citar somente a agronegócio, fechar somente na transformação. Ele tem um conceito muito mais amplo. Quanto à agregação de produtos, é bom dizer, Claudio, que infelizmente para o produtor, quanto mais avançada fica a produção, menor o percentual do produto, do valor do produto primário na composição final de preço. Eu gostaria de te dar um exemplo para ilustrar. Nós tivemos uma visita nos Estados Unidos, cerca de um ano atrás, onde a Federação de Agricultura, que nós visitamos, de Ohio, se não me engano, nos passou uma informação que aquela caixinha de cereal, de flocos de milho, que são os cereais matinais que eles usam muito, o milho do floco de milho representa somente 4% do valor total do produto. A parte maior vem da transformação e principalmente do marketing, da venda de imagem. Então essa é uma preocupação muito grande para os produtores e que a gente tem que ter consciência disso. A população urbana tem crescido muito e com ela a necessidade de mais alimentos. Esse é outro dado muito interessante que a gente tem que trabalhar. Eu queria reforçar para você que enquanto nós aumentamos a nossa área plantada em apenas 3%, o valor total da produção aumentou em 33%. Ou seja, nós temos tido ganhos de produtividade muito grande, mas já estima-se uma demanda total de alimentos no próximo 50 anos de 70%, 70 milhões de toneladas a mais, ou 70%, melhor dizendo, da produção que nós temos hoje. Para isso nós vamos ter que investir pesadamente em tecnologia. aumentos de produtividade, em transgênico, em opções em novas variedades. Enfim, esse é um desafio muito grande e é bom dizer que o Brasil talvez seja hoje o país melhor equipado com seus recursos naturais, com seu conhecimento tecnológico para enfrentar esse desafio, não só brasileiro, mas esse desafio mundial. São várias as categorias que caracterizam a empresa como agroindústria. Segundo o código e a nomenclatura da classificação nacional de atividades, o CNA é. Quanto à posição do leite em relação ao negócio geral, nós não somos, ele não tem um peso muito grande, nós não somos grandes players no mercado internacional também. O Brasil atua mais fortemente dentro das proteínas animais, o segmento de carne, principalmente carne bovina e carne de aves, né? Mas, eu diria que tudo o que se chama transformação de leite formal está ligado à agroindústria, seja ela cooperativada ou privada. A implantação de uma agroindústria segue algumas regras. Primeiro é fazer um bom diagnóstico do que aquela região produz, qual é a vocação que aquela região tem. Não adianta você querer montar uma laticina onde não tem produção de leite. Não adianta você querer montar uma fábrica de enlatados, de automatados, onde não tem produção de tomate. E com rins, um exemplo muito bom disso. Como nós temos uma boa área irrigada, nós conseguimos atrair para cá três indústrias processadoras de tomate. Então, o primeiro passo seria um diagnóstico, uma boa consultoria para você saber que caminhos tomar, que passo tomar. Enfim, e ter um bom conhecimento empresarial. A agroindústria, o agronegócio é um negócio e você tem que tocá-lo, conduzi-lo como uma empresa qualquer. Nós temos um dado interessante, Cláudio, que é o seguinte. Existem diversas maneiras de se agregar renda, de se agregar trabalho, emprego. A agroindústria, ela é fundamental nesse sentido e se tem uma consideração que para cada emprego gerado no campo, isso aí transforma em quatro ou cinco, até seis empregos indiretos. Quando a gente pega uma indústria, uma integradora de aves, por exemplo, tem toda uma prestação de serviços envolvida nisso aí. Então, isso é fundamental para um país, para um estado, para um município como o nosso, que tem na produção primária a sua principal vocação e sua principal atividade. As agroindústrias geridas por cooperativas e outras formas associativistas se transformaram em importante instrumento de negociação para o produtor. Existe, no mundo todo, existem algumas cadeias de produtos primários que têm a sua vocação através de cooperativas e associativismo. O principal delas, que a gente pode falar muito claro, é de leite. Nós temos, no mundo todo, volto a dizer, as grandes empresas, as grandes cooperativas dominam. Exemplo da Nova Zelândia, que nós temos 90, 90, 95% do leite processado. E a vantagem é muito clara. Se brinca muito que tem um ditado popular que falava antigamente que cateto fora da vária comida de onça. Ou seja, quando você está junto, você tem mais força, você consegue agregar valor em compras, você consegue agregar valor também nas vendas. Então, o modelo cooperativado e de associativismo para o produtor normalmente sempre traz vantagens. É bom a gente dizer que produtor de leite no Brasil, nós temos produtores que produzem 5 litros de leite por dia e temos produtores que produzem 60 mil litros de leite por dia. Então, é uma diversidade muito grande. O perfil do nosso produtor, nós temos hoje no Brasil mais de 1 milhão de produtores de leite. Em Goiás, 55 mil, aproximadamente. Como nós falamos anteriormente, se o produtor conseguir se associar a uma cooperativa, provavelmente ele vai conseguir agregar valor, não só na sua venda, mas também na sua compra. Mas existem produtores muito bem estruturados, como eu disse, a diversidade é muito grande, que tem conseguido boas negociações, mas ele também às vezes fica mais sujeito às populações de mercado. Então, eu diria que a cooperativa é uma estrutura de proteção a esse produtor, tanto no momento da compra, quanto no momento da venda. Existe esforço no sentido de modernizar a gestão das cooperativas, tornando-as mais competitivas. Olha, essa é uma discussão muito interessante. A gente hoje precisa entender que a cooperativa, ela está inserida no mercado capitalista, ela compete com empresas no mercado, em mercado. Agora, ela tem uma estrutura, digamos assim, quando foi criada, uma estrutura social e socialista também. Essa é uma dificuldade muito grande. Às vezes existem, você tem que gerir uma empresa de acordo com as leis de mercado e tem restrições para que isso seja feito. Então, nós precisamos hoje discutir realmente qual é o modelo de cooperativa que seria sustentável no nosso país. Existem experiências no mundo onde você tem remuneração por capital, remuneração por capital, não só a remuneração por produção. Existem modelos onde tem um conselho de administração de produtores e um conselho, uma diretoria executiva, que são profissionais de mercado, que têm visão de mercado. Enfim, nós precisamos discutir muito qual é o modelo que nós queremos das nossas cooperativas para que ela possa, como nós falamos anteriormente, proteger o produtor, está aí a agregar renda, tanto na venda quanto na compra de produtos. Vamos nos ater à gestão das agroindústrias. Quando os negócios crescem, surgem também os problemas gerenciais. É claro que quanto maior a empresa, maior o seu desafio. Nós temos certeza que uma pequena produtora de cachaça, que uma agroindústria pequena produtora de cachaça, o desafio de gestão dela é muito menor do que o desafio de gestão de uma grande indústria, de uma grande usina transformadora de açúcar e água. Agora, os princípios de gestão têm que ser o mesmo, Cláudio. Tudo tem que ter economia, o princípio da economicidade, o princípio da produtividade e esses são dados extremamente importantes. Hoje, até a gente fala muito, se você vai me permitir aqui fazer uma comparação, no Brasil a gente fala muito de pequeno produtor. Pequeno produtor, grande produtor, tendo até políticas diferentes. Com a indústria, às vezes acontece a mesma coisa. Nós temos microindústria, estatuto da microindústria, mas todas elas têm que ter foco em resultado e renda, seja para o produtor, seja para o seu acionista. A complexidade do seu problema também depende da sua capacidade de resposta. Se você tem uma pequena indústria que é somente sua, sua e da sua família, pode ser muito complexo para somente vocês resolverem. Enquanto você tem uma grande indústria com um corpo técnico muito grande também, talvez seja menos complexo resolver. Eu não conseguiria fazer essa diferenciação entre complexidade. É claro que, à medida que você avança em mercado e entra em mercados, principalmente em mercado externo, aumenta sim a sua dificuldade em entender como funcionam esses outros mercados e uma necessidade de conhecimento maior. Então, um bom sistema de gestão, um bom controle de custos, isso está na base de tudo. Hoje em dia, uma coisa muito importante, claro, se fala muito, a gente sempre vivia naquela época do tabelamento, onde o preço era ditado, o preço era tanto e você se organizava para vender naquele preço. Hoje, quem tem preço é mercado. Não adianta dizer que o leite-leite hoje custa R$2,00, então eu tenho que receber, meu custo está sendo a R$1,10, eu tenho que ajustar o meu custo ao que o mercado está pagando para o meu produto. Então, esse eu acho que é o grande ponto de equilíbrio, ter uma boa gestão de custos, uma boa gestão administrativa, combater o desperdício. No Brasil se perde muita coisa, infelizmente, pelo nosso país ser muito grande, nós temos muita mudança, se combate muito pouco desperdício. Inclusive, existe um conceito de administração japonesa, se não me engano, antigo, né? Bem antigo, que é aquele programa do 5S, que combate exatamente isso aí, o desperdício, e busca a organização. Então, de imediato, a primeira coisa principal é uma boa gestão, principalmente custos. Paralelamente com a urbanização, a ampliação das atividades industriais e de serviços fez crescer a necessidade por mais produtos agropecuários industrializados, dando origem à formação dos complexos agroindustriais. Normalmente, se ela está mais distante do grande centro, ela vai ter um custo maior de logística, mas provavelmente teria um custo menor de mão de obra, de aquisição de insumos, então é isso que justifica as grandes agroindústrias de alimentos, principalmente, estarem mais afastadas dos grandes centros consumidores. Se eu estou do lado de São Paulo, minha mão de obra vai ser maior, eu vou gastar menos para colocar o produto no mercado, mas minha mão de obra vai ser mais cara, o meu custo fixo vai ser mais caro. Então, o que busca, o que dá o equilíbrio para quem está longe do grande centro, é exatamente abaixar os seus custos, principalmente de insumos e de mão de obra. Vamos entender que a gente pode chamar de agroindústria todos esses elos. Aquela indústria produtora de insumo, de adubo, misturadora de adubo, é uma agroindústria. De transformação também é uma agroindústria. Talvez não a colocação na gôndola, mas aquela empresa de transformação, uma empresa de produtos embutidos, um laticínio, tudo isso é uma agroindústria. E a função principal é realmente cumprir o seu papel de transformação de matéria-prima em produto acabado para consumo. Às vezes se usa muito a expressão vontade política, mas eu diria que não é vontade política, é vontade da sua população, das pessoas, da sociedade que isso aconteça. E você vai me permitir, Cláudio, eu citar alguns exemplos aqui da nossa cidade de Morrinhos. Nós temos alguns bons exemplos em Morrinhos. A nossa cooperativa é um ótimo exemplo que a sociedade se organizou para organizar uma cooperativa de leite aqui, que inicialmente era uma captadora de leite e vendia esse leite para outra cooperativa. E depois a sociedade entendeu que precisava avançar para a transformação, se transformar em uma agroindústria e hoje é uma das grandes empresas de laticínio do nosso estado e talvez do nosso país. Nós temos um exemplo também com tomate. Existiam empresas aqui que vinham aqui, plantavam, compravam tomate e a sociedade também se organizou, alguns produtores se organizaram e perceberam que se eles transformassem aquela produção, que eles estariam agregando valor, agregando renda para si mesmos, produtores, e também para a sociedade. E é claro que o ambiente político também é importante, principalmente no mundo competitivo como o nosso, onde é importante que a cidade, o estado, a região ofereça vantagens competitivas, até relacionadas àquilo de como nós podemos, eu falava anteriormente, como que a indústria longe do centro consumidor consegue se manter, essa vontade política de oferecer condições de implantação também é muito importante. Mas eu queria frisar muito, o mais importante é a vontade dos produtores, da sociedade, que isso aconteça e que o espírito empreendedor é o que realmente vale para essa questão. Estamos de volta com o programa Gestão do Agronegócio, hoje com o tema Agroindústria. A implantação de um parque agroindustrial faz com que se amplie a rede de serviços de apoio necessários ao seu funcionamento, tais como assistência técnica... Você vai me permitir remeter aqui à produção primária. Para o produtor, que é produtor de leite, de soja, de grãos, de carne, a assistência técnica é fundamental. A gente tem que entender que nem todo mundo tem que saber fazer tudo, Cláudio. As pessoas estudam para se especializar em alguma coisa. Então, um agrônomo, um veterinário, um técnico agrícola, ele é fundamental para que possa trazer os conceitos de produção mais eficientes, acompanhar a produção e ter uma visão de consultoria também. Da mesma forma, e hoje é uma questão muito importante, o conceito de assistência técnica de gestão. Hoje, como nós falamos, cada vez mais é importante você ter gestão, ter controle de custos, ter controle administrativo. Então, a assistência técnica é fundamental também na gestão da propriedade, na gestão da produção. Pesquisa e desenvolvimento. Nós falamos anteriormente também que existe uma demanda mundial de mais de 70% nos próximos 50 anos para o aumento de produção de alimentos. Olha, isso só se faz com desenvolvimento, com aprimoramento. Só se faz com pesquisa. Só se faz agregando conhecimento. Só se faz aumentando produtividade. E pesquisa e desenvolvimento em todas as fases da cadeia. Nós tínhamos aqui o cerrado brasileiro, um exemplo muito bom disso. Não se produzia nada no cerrado brasileiro. E nós conseguimos hoje médias de produção similares ou até maiores do que o mundo todo. Quando se descobriu que é colocando calcário, fazendo a correção de solo, desenvolvendo variedades específicas para a produção no cerrado, nós conseguimos não só produzir, mas produzir com muita eficiência e muita competitividade. Então, a pesquisa, nós falamos de assistência técnica, e pesquisa e desenvolvimento são dois dos pilares fundamentais para a produção. Serviços bancários. Talvez a gente possa falar de serviços bancários como crédito. Crédito é extremamente importante, mas é importante um crédito compatível com a atividade. Não se pode imaginar que uma atividade que remunera, como na produção primária, que remunera em torno de 6%, 10% do capital, talvez um pouco menos. A gente fala no leite, aproximadamente 5%, a remuneração do capital. onde se trabalhar com créditos de 10, 15, e às vezes crédito real, quando pega os agregados aí, até 18% ao ano. É claro que isso aí vai inviabilizar uma produção. Nós temos exemplo, no mundo todo se trabalha com crédito de fomento, com crédito, com juros até negativos. Se faz financiamento a longo prazo. Nos países mais envolvidos, nós temos linhas de produção, de financiamento, melhor dizendo, de 20, 30 anos de duração. Então, é importante que tenham juros compatíveis e prazos compatíveis com a produção. Marketing? Vou me remeter aqui a uma coisa que falamos anteriormente. Se lembra que a gente disse que somente 4% do valor da caixa de flocos de milho é realmente milho. Agora, e que o marketing representava grande parte disso aí. O que é que o marketing é importante? Você precisa ter um produto de qualidade, mas as pessoas precisam conhecer a qualidade do seu produto e precisam ser atraídas pra isso. Quando eu vou na gôndola do supermercado e vou buscar algum produto, eu tenho que conhecer aquele produto que tá lá e saber que ele é bom. Existe uma coisa muito importante também que a gente fala, que é o famoso marketing institucional. Remetendo ao leite também, você vai me permitir, quando você faz um... Existem vários programas aí no mundo todo de estímulo a consumo de leite. Leite é um elemento extremamente importante. E esse marketing institucional vem as pessoas a consumirem mais. Então a gente tem que pegar esses dois dados. O marketing de consumo do produto e o marketing também de marcas. Então aí cada agro indústria tem que ver a sua necessidade e cada cadeia tem que ver a sua necessidade. Vendas? Bom, é o final de tudo. O que é que adianta eu produzir se eu não vender? O que adianta transformar o produto se eu não vender? Então a venda seria a finalização de todo o processo. Ou, se quiser falar melhor, que venda o consumo é a finalização de tudo isso. Então é o que eu posso, vamos dizer, a coroação de todo o processo produtivo que nós falamos desde o início. E logística? Extremamente importante. Logística, sintete e logística, isso aqui vem desde lá a um sumo, a estradas, a energia, tudo isso a gente pode dizer. Agora, o Brasil paga um preço muito alto por ter uma logística muito cara. Nós optamos com uma matriz de transporte rodoviária, não optamos com uma matriz rodoviária, não temos aproveitamento dos nossos rios, que tem grande potencial de navegar. Temos dificuldades enormes com portos. Eu imagino que esse seja, talvez, o principal gargalo da produção brasileira. Se perde muito, existem dados aí que falam em 7%, entre 7% e 8% de perda de produto, por problemas de estrada, estradas ruins. Então, talvez, talvez esse seja, Cláudio, nossos governos, sejam eles municipais, estaduais, federais, devessem repensar um pouquinho na importância da logística para o agronegócio brasileiro. É o principal gargalo da produção hoje no Brasil. Este cenário impede que o agronegócio seja analisado como um setor isolado, sem a vinculação com os demais setores, que com ele formam os complexos e suas conexões com o ambiente mais amplo, incluindo o Estado e a comunidade internacional. A partir do momento que começou-se a negociar ativos em Bolsa, soja, milho, trigo, açúcar, café, você começou também a trabalhar com especulações e com aplicação de capital e atrair capital. Hoje, vamos dizer assim, se joga muito em Bolsa de Capital, se aposta em valorização de soja, valorização de milho, ou em perda, enfim. Hoje, o produto agrícola, ele se tornou também um bem de capital, ele se tornou também um bem negociado. E é claro que isso atrai investimentos e atrai grandes players também nesse negócio. Eu diria que, no nosso país especificamente, nós temos como o agronegócio, ele é a base da nossa atividade econômica, então ele tem um papel fundamental, fundamental para todo o mercado, seja ele de capital, seja ele de produção, seja ele financeiro no país. Os investimentos diretos na produção agropecuária não são tão grandes, uma vez que as agroindústrias que necessitam garantir o suprimento e a qualidade da matéria-prima que usam, preferem assegurá-los por meio de contratos com os produtores, uma forma mais econômica do que o investimento direto na produção. O ideal é que toda relação comercial fosse uma relação contratual. Então, muitas vezes, você produz sem saber por quanto você vai vender. Quando você está em uma indústria de confecção, para dar um exemplo, você vai produzir uma camisa, você vai comprar o tecido, vai agregar o valor da mão de obra, vai colocar os botões, vai definir o preço daquilo ali, joga uma margem de lucro que você deseja e coloca esse produto no mercado. Infelizmente, a produção primária não é assim. Ou seja, o mercado é um mercado... Você não é formador de preço, você é tomador de preço. Você vende pelo valor que o mercado está comprando, independente do seu custo. Então, a possibilidade de contratos prefixados é extremamente interessante e eu acho que é uma das tábuas de salvação para o setor. Nós não temos ainda hoje a prática de se fazer mercado de preços prefixados em leite. Existem algumas experiências isoladas onde se negociam com o valor pré-determinado. Infelizmente, o leite, na maioria das vezes, passa por uma situação em que o produtor só sabe o valor que ele vai receber 50 dias ou 30 dias, 20 dias após ele ter entregue o seu produto. Essa é uma... Podemos falar assim, se tem uma briga muito grande do setor produtivo que busca, junto à agroindústria, junto aos compradores de leite, regular essa situação. O ideal seria que nós tivéssemos valores prefixados e conseguíssemos colocar o nosso produto através de contratos de preço e de volume de produção. O consumidor está cada vez mais exigente, obrigando as empresas a se especializar, buscando novas tecnologias, treinando mão de obra, enfim, tentando se firmar no mercado e ainda tendo que se preocupar com a concorrência. Eu imagino, como nós já falamos aqui várias vezes, você... Como você compete no mercado aberto, você tem que gerir muito bem o seu negócio. Existem... Existem ferramentas de proteção, existem mecanismos que você pode se proteger com o mercado futuro, uma série de posições assim. Agora, o mais importante, você se protege, você enfrenta a concorrência de mercado com uma boa gestão, com uma boa negociação. Mas é importante dizer também, Cláudio, que o governo, o governo como ente, ele tem um papel fundamental, fundamental de regulação de mercado. Dando exemplo do leite, por melhor que seja o nosso produtor, por melhor que seja a nossa indústria, por melhor que seja a nossa cooperativa, fica muito difícil você concorrer quando você tem importações desleais. Então, é extremamente importante. Eu não tenho como concorrer aqui, onde nós não temos subsídio, com o leite que vem subsidiado da União Europeia, por exemplo. Então, é importante que a gente tenha um mercado regulado, um mercado livre, com concorrência aberta, sim, mas um mercado regulado, principalmente onde nós não temos posições, ações e importações predatórias. Há um pouquinho atrás, a gente falou de pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento também visa isso. Ou seja, eu preciso saber qual produto que eu vou fazer, eu tenho que desenvolver um produto, mas eu tenho que desenvolver um produto que o consumidor quer. Não adianta eu vender para ele aquilo que ele não quer. Então, pesquisa de mercado é fundamental. Ou seja, é importante saber quais são as tendências. Por exemplo, nós tivemos agora, atualmente, a gente tem uma preocupação muito grande com forma física, com saúde. Então, o mercado perde hoje produtos mais magros, com menos açúcar, com menos calorias. É importante que as indústrias se adequem a isso também. Então, isso é fundamental e está dentro do que a gente falava anteriormente, pesquisa e desenvolvimento. A organização, a tomada de decisões, podem ser os principais fatores entre o sucesso ou a falência de uma agroindústria. Não adianta você ser um ótimo produtor, produzir bem, se você não conseguir gerir bem o seu negócio. Eu diria que esse é o grande diferencial de toda e qualquer empresa bem-sucedida. Você tem várias empresas, uma do lado da outra, onde uma vai muito bem e a outra acaba quebrando. E a diferença está exatamente na qualidade dos seus gestores. Bom, como escolhermos? Nós temos várias maneiras. Hoje em dia, você tem empresas especialistas em contratação. empresas de qualificação, empresas de RH que fazem seleção, que buscam bons quadros para trazer para dentro da empresa. Agora, mais importante do que trazer essas pessoas para dentro da empresa, é você também ter um trabalho continuado de formação e de aprimoramento. Ou seja, eu posso ter a pessoa que seja hoje o melhor para o momento, mas os meus desafios à frente vão ser diferentes, vão ser maiores. Então, eu preciso capacitar, ter um programa de capacitação contínua nos meus colaboradores, estar sempre com foco em qualidade, em gestão de custos, gestão de controle. Aliás, um erro grotesco que a gente usa é dizer que pagar bons salários, manter bons funcionários, é um custo, não isso é um investimento. Uma pessoa capaz, bem remunerada, ela produz melhor e gera renda para os seus acionistas, para os seus investidores, para os seus produtores. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco, falaremos sobre capital, mão de obra, câmbio, mercado e exportação. É só um minutinho e já voltamos. O Brasil se tornou a bola da vez e, como tal, tem atraído vários investimentos, mas nem sempre este capital está acompanhado de boas intenções. Nós precisamos entender que a gente vive na época da globalização. Hoje, o preço do leite daqui de Morrinhos, hoje, é influenciado pelo preço do leite da Nova Zelândia, que está a milhares de quilômetros daqui. Hoje, nós temos grandes investidores aqui. O Brasil adotou uma atitude de restringir a compra de terra por estrangeiros, que eu até compreendo e tem a sua razão de ser. Mas, nós precisamos de recursos para financiamento, para investimento, para produção. E, voltando aqui ao nosso cerrado, os grandes players, os grandes compradores de soja são as grandes trades internacionais. Então, a importância do capital estrangeiro é fundamental para o agronegócio. O estrangeiro, a importância do capital é fundamental no mundo todo, independente de onde ele vem. Os brasileiros têm experiências já trabalhadas, já feitas, inclusive, no próprio Brasil, de parcerias estratégicas, de alianças. Ou seja, o importante é você saber o que você tem de positivo, o que você tem a oferecer e o que você precisa de um parceiro. Sentar na mesa, negociar, buscar um negócio que seja vantajoso para todos. Existem várias experiências que têm funcionado muito bem, não só no Brasil, na América do Sul, mas no mundo todo. Empresas estrangeiras, de olho no bom momento que atravessa o Brasil, têm se instalado em várias partes do país. Nós temos a necessidade de capital maior, as nossas fontes internas, o capital nosso é mais caro, nós temos menos bagagem, menos quilômetro rodado e negociações internacionais. Nós não estamos ainda muito bem colocados no mundo todo, então é importante a gente saber que cada vez mais o jogo vai ser global, nós vamos estar concorrendo com eles em qualquer lugar do mundo, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, e entender que isso é uma via de mão dupla. Da mesma maneira que existem empresas vindo para o Brasil, existem empresas brasileiras indo para o exterior. Agora mesmo, o Brasil foi convidado para ir para a África. A África é um continente muito similar ao nosso, com grandes áreas agricultáveis, e o Brasil está sendo demandado, a própria Embrapa se encontra hoje na África, para que a gente possa aumentar a produção ali. Então, nós não temos que ficar assustados, nós temos que nos preparar e aprender com quem está vindo para cá. Muitas vezes a gente tem a mania de pensar o produtor como um, vou usar um termo aqui, como um coitadinho que precisa ser, tem que ter uma visão paternalista, tem que ser cuidado, nós precisamos inserir essas pessoas no mercado. Todo produtor, independente do seu tamanho, independente da sua produção, ele tem que entender que ele tem que ser inserido no mercado, tem que produzir com boa qualidade, com custo baixo, e isso aí é fundamental para que a gente consiga se inserir no mercado internacional. Nós fomos procurar no ano passado, eu tive a oportunidade de passar alguns dias com o embaixador da Nova Zelândia no Brasil, onde a Nova Zelândia está buscando investimentos no Brasil, nós já temos produtores instalados aqui em Goiás, ele busca parceiros para instalar indústrias em Goiás, a própria Nova Zelândia, através da Fonterra, tem uma parceria com a Nestlé, que formou a BPA aqui, então existe muita possibilidade sim, o que precisa é estar bem estruturado, saber o que quer, e saber o que é negócio, e negócio tem que ser bom para os dois lados. A falta de mão de obra, qualificada no interior do país, principalmente em áreas com melhor remuneração, tem atraído pessoas dos grandes centros para exercerem estas funções. Eu escuto muito rádio, Cláudia, escutava no rádio que o Senai ficou em segundo lugar numa Olimpíada Internacional de Qualificação de Mão de Ombro, uma Olimpíada Internacional. Então, nós temos capacidade, nós temos o Senai, nós temos o Senac, nós temos o Senar, nós temos o Sebrae, todas são entidades que têm condição de capacitação e são pouco demandadas. até aqui fica a sugestão para que se demandem mais essas instituições. Ou seja, muitas vezes a gente diz que o nosso pessoal não é qualificado, mas nós não fazemos nada para qualificá-lo. Precisa entender que deixá-lo fora do trabalho durante um dia, dois dias para fazer uma capacitação não é custo, é investimento, como nós falamos anteriormente. Eu imagino que o mais eficaz, não vou te responder o que é mais barato, o mais eficaz é treinar e capacitar. porque toda vez que você traz alguém de fora, isso vai ser muito importante, mas pode ser que ele saia também. Então, um programa de capacitação permanente, eu imagino até que seja mais barato, mas essa não é a principal questão. Ele é muito mais eficaz, ele é muito mais importante para a empresa. Primeiro, nós comentamos aqui que existem vários órgãos, o famoso sistema S que existe aí para atender essa capacitação. O Senar, o Senai, o Sescop, no caso de cooperativas, mas existe hoje, Cláudio, uma... Antigamente, o pessoal chamava de RH, Departamento de RH de Relações Humanas, de Recursos Humanos, melhor dizendo, também conhecido como DP, a parte do Departamento Pessoal. e hoje se trabalha, ao invés de Recursos Humanos, o setor de desenvolvimento de pessoas. Por que desenvolvimento de pessoas? Porque ele não está focado mais somente em folhas de pagamento, em férias, em salário, enfim, em capacitação. Capacitação tem que ser uma visão permanente, a capacitação é no dia a dia. Hoje você precisa de um conhecimento que você não tinha ontem. Então o programa de capacitação é fundamental. Não é caro, existem ferramentas como a Folha do Sistema S, principalmente, para fazer isso, e tem que ser visto como um investimento e não como um custo. A demanda crescente por alimentos e biocombustíveis no mundo faz com que cada vez mais empresas busquem na exportação o caminho mais rápido para o crescimento. O Brasil hoje é extremamente cobiçado pelo seu mercado interno. O Brasil está tendo um aumento de renda muito grande da sua população. Tem um mercado extremamente demandante. Nosso problema hoje é mais restringir consumo para que a inflação não exploda do que limitar consumo do que exportar. Agora, como a gente disse, comércio internacional é um caminho de mão dupla. Para que a gente possa não ser só atacado, nós temos que estar lá também. Então esse comércio é extremamente importante. Mas ainda, o grande atrativo que o Brasil tem hoje é o seu mercado interno. Qualidade hoje não é uma vantagem competitiva, é uma necessidade competitiva. Ou seja, você tem basicamente dois tipos de barreiras para exportação. São as barreiras tributárias, alfandegárias, melhor dizendo, e as barreiras sanitárias. Para a agroindústria, e no caso de leite, por exemplo, que a gente vive muito isso aqui em Morrinhos, nós temos algumas dificuldades sanitárias muito grandes. por exemplo, nós não temos um programa de brucellose, tuberculose, que trabalhe efetivamente, que não traga risco para a nossa... Então, nós temos mercados muito limitados. Hoje a gente está entrando somente em países de terceiro mundo, ou seja, países que não têm uma renda muito boa. Então, para a agroindústria estar apta a exportar, eu diria que, primeiro, tem que ter uma qualidade muito boa, tem que ter um processo muito bom de produção, muito efetivo, um custo baixo para que possa competir no mercado internacional e, principalmente, está conseguindo produzir com constância. Mercado de exportação não pode ser um mercado de oportunidade. Hoje está bom, hoje eu tenho sobrando, eu vou mandar para lá no mercado de excedente. O mercado de exportação é um mercado a longo prazo em que você precisa ter regularidade de fornecimento. O câmbio é aquele... é o grande vilão em qualquer momento. Quando está muito baixo, quando está muito alto, o câmbio é a grande incógnia que a gente tem. A gente já viu situações de produtores ou de indústrias que adquiriram seus equipamentos a um câmbio de 1,50, 1,70 e foram pagar esses equipamentos. O câmbio estava 3,70 e isso praticamente inviabilizou essa indústria. Nós temos uma dificuldade muito grande, um câmbio muito baixo. Eu preciso importar e é bom dizer isso, Cláudio, o Brasil é um grande produtor de alimentos, mas é um grande importador de insumos. nós importamos 80% do adubo que nós consumimos. Então, o câmbio, ele, às vezes, ao mesmo momento que ele faz um papel de vilão, ele também faz um papel de mocinho. É muito difícil achar esse equilíbrio. Eu diria que é importante saber que câmbio, nós, no setor, não temos nenhuma ação sobre ele. É muito difícil, a gente tem que saber conviver, aprender a conviver e aprender a olhar o mercado futuro e saber o que vai acontecer lá na frente quando nós formos fazer o nosso planejamento de sábado. Políticas públicas acertadas e aplicadas no tempo certo também são fatores que garantem o crescimento do agronegócio. É muito difícil a gente pensar o que ação realmente tem ajudado. Existem programas, programas de incentivo. Em Goiás, por exemplo, nós temos produzir, fomentar, que são incentivos fiscais. Existem ações de estrutura de prefeituras de Estado que dão condição de vontade, terraplanagem, algumas coisas assim. Agora, se você me permitir, vamos passar já para o que falta. Eu diria que o que mais nós precisaríamos fazer é ter políticas, políticas muito claras, políticas de renda. Por exemplo, seguro de renda. Não adianta fazer seguro de produção. O produtor tem que produzir sabendo que ele vai terminar a safra dele e vai ter renda no bolso para pagar suas contas, pagar sua alimentação, sua comida, a escola do filho, a energia. Enfim, não somente pagar aquele insumo que ele comprou, aquele adubo, aquele empréstimo que ele pegou no banco. Então, uma política pública muito importante seria um seguro de renda. Outra ação que eu diria que seria muito interessante na sala de importação, de exportação, melhor dizendo, agora, e já começou-se a fazer isso, está começando esse trabalho, é nós criarmos a figura do adido agrícola nas embaixadas. Ou seja, para mim fazer negócio, eu tenho que estar nos outros países, eu tenho que conhecer isso aí. Agora, politicamente, o que é a demanda que eu imagino de todo o setor? Que as cegas sejam claras, que as cegas não mudem, e nós temos uma preocupação muito grande. Você vai me permitir alongar um pouquinho aqui? se fala muito do BNDES, que tem investido muito em cima de empresas. Ou seja, o BNDES hoje tem grande participação nacional, chega até a 48% em algumas grandes empresas de carne, de lácteos, e às vezes um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social deveria investir também na produção primária, que é a base da água indústria. Então, politicamente, resumindo, nós precisamos de um seguro de renda, precisamos de regras claras para atuar, e precisamos de garantia de comprar no momento certo e vender no momento certo. Bom, Cláudio, eu gostaria, para terminar, dizer o sentimento que eu tenho em relação a Morrinhos. Eu tenho a oportunidade hoje de conhecer bastante o nosso estado, conhecer bastante o nosso país, alguns outros países, principalmente na área de leite, que a gente tem atuado mais fortemente, agora na área de defesa, através da área de defesa. Eu diria que Morrinhos é uma cidade extremamente pujante, interessante, como a gente já disse, com propostas muito grandes, como a nossa cooperativa, como as indústrias de tomate, nós temos agora uma usina aqui. Morrinhos tem uma coisa muito boa que é a diversidade de produção. Nós não somos reféns de somente um segmento da produção, mas podemos crescer e podemos melhorar. acredito que aqui a gente tem espaço para várias outras culturas que estão sendo pouco trabalhadas, como, por exemplo, fruticultura, como piscicultura. Morrinhos tem uma área muito grande, pivôs centrais, que tem reservatórios de água, que poderia fazer um trabalho, como é que fala, consorciado com piscicultura. E hoje, pescado, hoje é uma indústria extremamente interessante. Fruta agrega um valor muito grande, isso é muito bom para o pequeno produtor, para o agricultor familiar, onde você consegue agregar renda em áreas muito pequenas. E imagino que se nós conseguirmos ter aquela vontade que a gente falava das pessoas, empreendedorismo, e com um arranjo institucional, bom, Morrinhos vai ter tudo para crescer cada vez mais. E gostaria de agradecer a você, a todos vocês, de estarmos dando a oportunidade de falar alguma coisa aqui, e nos pôr à disposição para o que vocês precisarem. inclusive, eu gostaria, Cláudio, comentar que a gente está hoje na presidência do Conselho de Administração do INOVAR, que é o Instituto de Inovação Rural de Goiás, que busca exatamente pesquisar e trabalhar novas opções de inovação rural para Goiás, seja na área de produção, seja na área de tecnologia, seja na área de transformação. A Goiás está saindo na frente, esse instituto foi criado há cerca de dois anos que estamos com um caminho muito bom e projetando grandes coisas para Goiás e principalmente, eu não podia falar como eu sou daqui, principalmente para Morrinhos. O programa está chegando ao fim, mas deixamos já marcado aqui o nosso próximo encontro na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos e tenham uma boa semana. Boa semana.